Fala aí Alcateia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece meu nome é José, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Estou de volta aqui com Shadow of the Colossus, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu já falei, mas repito novamente, beleza? Faça parte da Alcateia. Bravo. Bem, mais uma estatueta aí destruída, mais um colosso que caiu, né, nas mãos do assassino Wander. Então, vamos continuar aí, né? Vamos para o próximo, próximo colosso a ser sacrificado. Tudo por causa de um amorzinho, né? É isso aí. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue Facebook Wolf of Games, Instagram Wolf of Games Oficial, TikTok Wolf of Games Oficial, Twitter Wolf of Games. Me segue lá, beleza? Vamos dar uma olhada nas estatuetas, quantas sobram, né? É grande esse salão, hein? Beleza. Falta só dois. Isso aí, falta só dois, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não me lembro qual é esse outro cara, não me lembro mesmo. Eu sei, na hora eu vou lembrar, mas agora, no momento, eu não me lembro qual é esse colosso, né? Tá no alto? Tá lá naquele lado lá, ó. Mas vamos ir por aqui, ó. Vamos que vamos. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Naquela direção. Estamos de volta aí no deserto, né? Vamos ter que procurar uma passagem aí em algum lugar. Não. Vamos que vamos. Vamos embora. Espada forte, hein, mano? Consegue refletir o sol e fazer um... Olha. Olha lá, ó. Consegue queimar a areia, velho. Tão forte que é. Bicho brabo. Tão forte que é. Tá? Tão forte que é a ferramenta. Cinco. Tão forte que é isso. Tão forte que é isso. Eu não tenho certeza se é aqui por baixo Não, não é É por essa... Não sei por onde, velho Mas eu acho que é por essa ponte aí Puta merda, velho Lembrei, lembrei dessa parte Misericórdia Nossa, essa parte é braba, hein, velho Nossa, mano, essa parte é triste demais, velho Vamos, vamos logo, vai Já me enrolei demais aqui Nossa, velho Ou não é? Ah, não, é na última, verdade Não, não é nisso, ainda bem, cara Nossa, é tensa que ela é Nossa, vocês vão ver, vocês vão ver No próximo vídeo vocês vão ver, cara Vamos lá Subindo as escadarias Sim 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 Cara, não tô lembrado desse, velho Nossa Mais um com takapi Mais um com takapi Mais um Mais um Descobre Da noce Corre, moleque Da peste Ai Oi! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Cara, preciso achar o ponto certinho onde eu preciso ficar pra ele... Acho que é desse lado de cá, cara. Se não for, daí eu não sei o que fazer. Ah, mano. Qual lado que é, velho? Aqui não dá pra ver com ele na frente. Cara, o que eu tenho que fazer, velho? Fim de moço, right, road, road, road? Use o terreno. Ah, usar o terreno, usar o terreno. Mas aonde? Em qual lado? Que lado não é? Ali não é... Pessoal, aquele lado de lá. Vou ir pra lá pra ver. ... Amém. Eu espero que esteja muito bom. Eu espero que esteja muito bom. Não! Eu espero que esteja muito bom. Aqui, olha. Vamos lá! Bate! Bate, bate, bate! Vai! Vamos lá! Eu acho que ele só bateu e vê alguém ali Eu acho que ele só bateu e vê alguém ali Cara, eu sei que ali dá pra subir, mano Ah, tá, 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 tá Mas não faz sentido, mas beleza Tá, vamos ver aqui Mas por que ele tá mirando pra cá? Cala a boca, bicho chato 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 E aí Isso aí, ó Agora sim Agora sim Nossa O maluco ficou irado Porque eu usei ele pra Calma, bichinho Mas para de ficar caindo Eu vou arrebentar esse Wander no meio, velho Além de ser um cocôzão aqui Beleza, vamos subir Cara, aqui tá tenso, hein E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou até lá no ombro, olha lá, cara. No ombro vai ser complicado também. Não, não, não. 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 Eu tenho certeza que é lá no ombro dele, cara. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não, não. Eu tô achando ele, eu tô achando ele. Eu tô achando ele. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô achando ele. E aí, eu tô achando ele. Eu tô achando ele. Como que eu vou achando ele. E aí, eu tô achando. Mano, eu tô achando ele. Sabia, eu tô achando ele. Agora, eu tô achando ele. Tá bom, eu tô achando ele. E aí, 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 eu tô achando ele. Mano, eu tô achando ele. E aí, eu tô achando ele, velho. E aí, eu tô achando ele. 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 direto, velho. E aí, eu tô achando ele. Não, velho. Não, velho, eu tô achando ele. E aí, eu tô achando ele. Beleza, eu tô achando ele. Beleza, eu tô achando ele. Beleza, eu tô achando ele. E aí, eu tô achando ele. Se eu tô achando ele. Eu tô achando ele. E aí, 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 eu tô achando ele. Vamos lá. Ah, demorou, mas consegui. É isso aí, Okatea. Deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você teve a paciência de assistir esses 52 minutos. Na verdade, alguns minutos eu vou acelerar, é claro, né? Esses 53 minutos de vídeo, cara. 53 minutos para derrotar um Colosso. Se você é da Alcatea mesmo, se você faz parte da Alcatea mesmo, deixa aquele belo like, aquele belo comentário. E esse game excepcional que foi Shadow of the Colossus. Nossa, cara. Que nostalgia jogar esse game. Então é isso aí, valeu. Me segue nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. Eu não posto nada com Kawaii, mas se quiser me seguir lá, me segue, beleza? Valeu, tá tudo na descrição.